Música Fala galera, beleza? Aqui é o Spectro Bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais uma gameplay de Skywars Dessa vez galera, vou estar aqui jogando umas partidinhas no solo, beleza? Galera, fiquei um tempinho aí de novo sem postar vídeo, cara Eu tava muito sem tempo pra entrar no computador Mas em compensação galera, vou estar postando aqui agora vídeo toda segunda, quarta e sexta, beleza? Às seis e meia da noite Então pode passar aqui no canal, beleza? Que se não tiver vídeo, vai ter live Mas é isso galera, sem mais enrolações Vamos lá pras partidas, let's go Já caí uma aqui logo de cara no meu mapa preferido Só vamos então, velho, certeza que vai dar bom Vamos lá E eu tô jogando no modo Insane, né? É o modo que tipo, eu mais tô jogando Mais tô jogando entre aspas, né? Porque eu voltei a jogar faz pouco tempo Como eu disse, tipo, eu tava muito sem tempo pra entrar no computador Tá ligado? E acabou que nem jogar eu jogava Mas é isso aí Provavelmente eu vou tá meio enferrujado Tá meio lerdo aqui pra pegar os itens Até mesmo pra combar os caras Mas ao longo aí do vídeo eu vou Tentando dar uma aquecidinha E é isso aí, mano Tá, já tem um carinha aqui Vamos vir aqui atrás dele Acho que eu vou tacar um enderpeel E vou pegar ele aqui de lado Ah! Meu Deus, o que eu fiz? Quase que eu morro pra noobzinho, velho Se eu não tivesse enderpeel eu ia morrer Matei Peitoral Tacar mais uma speed Esse cara aqui tá vindo de lado É, boa, matei Ele tinha um enderpeel, mas errou Nice Ó, já tem mais um aqui Poderia tacar um enderpeel nele Só que eu vou economizar Ah não, eu tenho quatro, velho Eu pensei que eu tinha mais Beleza Vou sair rushando então Matei mais um Boa Fazer assim Tá, o último carinha tá ali Parece ser bem nobizinho Só vamos fazer assim Imagina, o cara se joga no void, velho Coitado, velho GG Beleza, galera Já entrou aqui em outro mapa Vamos lá então Tomara que tenha bloco Ah, deixa quieto Se tivesse bloco aqui, cara Nesse primeiro baú Já rushava direto pro meio Mas como não tinha Tive que descer, né E eu vou acabar perdendo muito tempo Vamos Provavelmente já tem cara pegando fist Mas não tem problema Ó, tem um cara pelado indo pro meio, velho Até que eu não tô tão atrasado Esse cara tá bem mais atrasado que eu Eu vou tentar pegar o kill dele aqui Matei, boa Nossa, tem mais dois aqui, velho GG Peguei mais um Nossa, vai me focar Ah Ah Meu Deus, corre Ah Matei, moleque GG Boa Comer aqui essa maçãzinha Galera, sério Não liguem Eu tô tipo muito noobzinho Ai, quase que eu caí aqui, velho Meu Deus Que isso, velho Nossa, ficou tudo doido aqui, tio Ok, esse carinha aqui tá sem calça Só vamos dar um hitzinho aqui nele Ah, ele tinha Ender Pro Esse daqui rushou Vamos Matei, boa Ele tava full dima Cadê a calça dele, velho Não Que era a calça Aí, peguei Ah, tem mais um Meu Deus Matei, boa Deixa eu ver Tem speed Não, esse aqui é poison Fazer assim Ah, os dois caras lá estão tritrando, velho Queria essa kill, mano Não Me diz que você não tem bulldozer É, agora eu tenho Mano Uá Menderpool não tava no Não Cara, eu não acredito Menderpool não tava no 4, velho Por isso que Menderpool Mano, tipo Eu sempre deixo Menderpool no 4 Aí ela tava no 3 Ah Mas beleza, galera Vamos recompensar aqui nessa partida Vamos lá, então Bora Pegar aqui nossos itens Salvamos Esse aqui era meu mapa preferido Antigamente Tipo, quando eu comecei a jogar Skywars Faz muuuito tempo mesmo Hum Só vamos vir aqui pro meio Tocar aqui uma speedinha Bora Não, deixar isso aqui que tem um pack Tomara que venha meus Enderpools aqui Que eu quero pegar uma partida de muita kill, velho Não Nossa, velho O peitoral não pega, tio Fazer assim Boa Hum Tocar mais uma speed Nossa, ninguém veio pro meio Como assim? Toma a regen Ó, dois caras aqui vão tretar Vou catar isso aqui, ó Que tá com menos vida Venha, 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 venha Cai no Void Ah, rapaz Tentou pegar minha kill, né Hum Tô vendo Ah Enderpool de novo Não tá no 4 Calma Quase que me joguei aqui no Void Matei Boa Eu tenho speed Você não Então você já era GG Colocar isso Não, isso aqui é de Dima, velho Que eu tô fazendo Dizem que eu tô sharpinho aqui Minha espada Então bora GG Moleque Tá, taquei aqui mais uma speed Tem um carinha aqui na frente Bora só ruxar aqui nele Vou pegar 6 kills aqui, né Nessa partida Fazer assim Vamos Atacar mais uma speed Que isso aqui já vai acabar Bora Não me comb Não é Beleza, galera Cai aqui no meu mapa preferido de novo Vamos lá, então Aquela primeira partida foi bem simples Bora tentar pegar uma Pegar mais Eu me embolei toda aqui agora Bora tentar pegar uma mais frenética aqui agora E é isso aí, mano Bora Será que já vem derpando esse baú? Não Vai ser muito cagado se viesse Maçãzinha GG Tá, bora tomar essa fire resistance Já vamos sair ruxando aqui, né Dudududu Ó, o cara que ruxou Ele tá querendo ir pra ilha do maninha ali E ele não tem calça Eu vou focar ele É GG É isso aqui eu só mato Fazer só assim Colocar esse peitoral Ops Não coloquei o capacete Agora coloquei GG Hum Tem um carinha aqui no meio Esse zumbi chato Não é legal Ele vai vir Nossa, ele tem What? Tá, eu dei uns dois hits no cara E ele foi pro void Esse aqui tem speed Lag Mano, que cara lagado, véi Tipo, esse cara tá muito lagado Mas vamos Matei, boa Colocar aqui essa calça Pegar essa espada de dima Tô com quatro kills Eu vou pegar Acho que as mesmas quantidades de kills Que eu peguei na primeira partida Mas, beleza Ó, esse cara aqui Acho que não me viu ainda Matei, boa GG E ganhamos, mano Beleza, galera Vai começar mais uma partidinha Vamos lá, então Hum, não vou ir de scout mesmo Nesse mapa Tem problema Ixi, peguei o item até errado aqui, mano Que isso É boa Deixei meus blocos aqui no cinco Nossa Minha armadura veio super boa Mas, beleza Tem um cara aqui pegando o baú Nossa, ele não tem muito item E é o peitoral que eu preciso Arr, para de correr Não, caiu no void Beleza Tomara que tenha um peitoral aqui Não tem Beleza Vou ter que sair ruxando aqui Com as Ender Pros mesmo Será que esse cara aqui vai vir? Ai, ele veio Vamos Nossa, que dano é esse, véi Meu Deus Mano, tem um cara atrás de você, véi Pensa Aí, foco esse Eu mato esse Boa Nice Conseguimos aqui matar ele Bora só vir aqui Colocar os itens Mano, quem é que tava tacando flecha, véi? Exijo saber Quem que tava me tacando flecha Bora Tacar aqui essa espidona E já vou catar esse cara aqui, mano Que tá Eita O cara deu TP aqui embaixo, véi Que isso Meu Deus Ele tinha um peitoral que eu precisava Nice Ali, já avistei o cara Será que é força? Olha que safada, é força Sai GG Ok, galera Nesse mapa aqui eu vou jogar de kit armor Porque Bom, primeiramente vai ter que vir bloco aqui no primeiro baú, né? Porque se não vir não vai adiantar de nada Ah, é sério isso, mano? Tá Tem um cara rushando em mim Tem dois caras rushando em mim, véi Matei um Matei o dois Jeff Fazer assim Boa Tá, eu Tava indo de armor, galera Porque se tivesse bloco no primeiro baú Eu já rushava meio, tá ligado? Se eu pegar cinderpill já era GG pra minha partida Mas O bom é que ninguém rushou, né? Primeiro que eu Então GG do mesmo jeito Peguei um KBA buzzer aqui ainda Muito bom Nossa Mais enderpill, véi Se eu não pegar aqui nessa partida eu vou ficar com muita raiva Não Não faça isso Sabia que isso ia acontecer Calma, eu taquei enderpill? Taquei Nossa, véi Cagada Matei mais um Nossa Tava coisando a poção, véi Que isso Matei mais um Tem mais um ali no meio Mira ta god, hein, mano Tô errando tudo GG Esse carinha aqui Ah, Jeff É, GG Eu caí de novo nesse mapa, véi Nossa Ainda bem que eu gosto dele, se eu não gostasse Mas beleza Só vamos Colocar aqui essa espada de Dima Será que eu saio das 5 kills aqui, mano? Porque só tô pegando 5 kills nesse mapa, né, véi GG Já peguei uma enderpill aqui, né, meu irmão O cara já se jogou aqui no Void As ideias, rapaz Mas vamos Colocar aqui uma sharpzinha só pra não Ué Ah, tá Tá, vou tacar aqui mais um speed Porque a minha Que eu tinha atacado já acabou Tem cara atrás de mim Não Não, vocês Não podem morrer, véi Vocês são minhas kills Vem Já vou catar esse daqui Ele nem sabe que eu tô vindo Nossa, ele não caiu no Void, véi Que cagado, mano Errou Ah, sério? Eu ia tentar acertar enderpill nele, mano Matei Boa Ok Taca aqui mais um speed Tenho mais um speed aqui no inventário Esse cara nem sabe que eu tô vindo aqui nas costas dele Matei Boa É pra isso não O meu tô sem calça Calma Ah, o cara voltou Ah Tá, vou fazer isso daqui Não, não rush em mim, por favor Não rush em mim Matei GG Beleza, galera Não consegui nem pegar 5 kills nessa última partida Infelizmente Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Cara, se você gosta de Skyhors Deixa o seu like aí pra tá me ajudando, beleza? E não se esqueçam que eu vou tá postando vídeo Segunda, quarta e sexta Agora seis e meia Então é isso, galera Até o próximo vídeo Falou Um beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho